Apesar da greve, agências do Bradesco abrem as portas nesta quinta-feira. Polícia prende um homem acusado de vários assassinatos em Manaus. Diversão nacional. Videogame da Microsoft deve ser produzido aqui na cidade. E mais, comércio se prepara para o dia das crianças. E os brinquedos me deram a preferência da garotada. É agora no Band Cidade. Boa tarde. A polícia civil prendeu hoje um homem acusado de vários assassinatos em Manaus. Samira Benoliel. Luiz Miguel, de 22 anos, foi preso hoje, por volta das nove da manhã. Segundo a polícia, ele é acusado de cometer vários crimes de homicídio, além de tráfico de drogas e roubo na cidade. Tudo isso amando o traficante Dodinho, que atuava na zona leste de Manaus e que já foi preso pela polícia em abril deste ano. Agora a polícia investiga outros envolvidos nesta quadrilha. Samira Benoliel, para o Band Cidade. E a Polícia Federal apreendeu 10 quilos de cocaína dentro de uma caixa de isopor do programa de combate à AIDS da Secretaria Municipal de Saúde de Tabatinga, no interior do Amazonas. O destino era a fundação de medicina tropical aqui em Manaus. Cerca de 10 pessoas já foram ouvidas e todas negaram qualquer envolvimento com a droga. Até agora, ninguém foi preso, mas a Polícia Federal ainda investiga o caso. E a polícia também investiga a identidade dos corpos que foram encontrados nesta quarta-feira aqui em Manaus. Nos dois casos, há suspeitas de homicídio. Um dos corpos com várias marcas de faca foi encontrado na Avenida Buriti, no bairro João Paulo VI, zona norte da cidade. Os peritos afirmam que o crime ocorreu há mais de 24 horas, devido ao estado em que a vítima se encontrava. Outro corpo foi encontrado na noite desta quarta-feira, na Praia da Ponta Negra. A vítima, um homem de 28 anos. Segundo a polícia, o local em que o corpo estava é de difícil acesso e foi removido pelo IML com a ajuda do Corpo de Bombeiros. A Polícia Civil investiga os dois casos. A polícia japonesa localizou o corpo da paraense Erika Inomata, de 34 anos, que estava desaparecida desde o dia 21 de setembro, após a passagem do tufão roque no Japão. O corpo dela foi encontrado nas margens de um rio próximo à cidade de Fuji. Erika e um amigo também brasileiro passavam por uma ponte quando foram surpreendidos pelas rajadas de vento. A brasileira nasceu em Santarém, no Pará, mas os familiares dela são de Parintins, no interior do Amazonas. Ela morava havia 16 anos no Japão e deixa quatro filhos. Uma liminária expedida ontem pelo Tribunal Regional do Trabalho obrigou os bancários das agências do Bradesco a voltar ao serviço. A prioridade hoje foi retomar a rotina. Apesar do aviso de greve, com a decisão do tribunal, o jeito foi voltar ao trabalho. Quem agradece mesmo é a população. Tudo normal, nem deu para perceber que estava em greve. Foi tudo tranquilo, deu para pagar as contas, fui bem atendido pelo gerente, tudo normal. Com a medida, o sindicato da categoria foi proibido de apoiar a paralisação dos bancários das agências do Bradesco. Se insistirem na greve, vão receber multa diária no valor de 10 mil reais. O sindicato já tinha entrado com uma medida cautelar para tentar impedir este tipo de ação há quatro dias. Segundo o presidente, a medida é ilegal, já que a greve dos bancários não está ameaçando as agências, como a ação judicial sugeriu no documento. O que nos causa estranheza é justamente isso. Porque para nós, empregados, para a parte laboral, a coisa demora tanto, é mais difícil. 70% dos bancários do Amazonas aderiram à greve. A categoria reivindica reajuste salarial entre diversas exigências e afirma, enquanto não houver avanço nas negociações, a greve continua por tempo indeterminado. E cerca de 600 pessoas tentam invadir um terreno supostamente da SUFRAMA, no ramal do Brasileirinho, no bairro João Paulo, na zona leste de Manaus. A polícia militar está no local. O corpo de bombeiros também foi chamado para apagar vários focos de incêndio. As primeiras informações são de que os invasores estariam incendiando a área para fazer a limpeza do terreno e armar os barracos. Os detalhes você acompanha na edição de amanhã do Banho de Cidade. As ligações clandestinas ainda são apontadas como a principal causa das quedas de energia elétrica aqui na cidade. Na comunidade Santa Luzia, na zona sul, por exemplo, os moradores convivem com o problema, mas agora querem regularizar a situação. Dona Vandelita teve o ar-condicionado e o micro-ondas queimados depois de tantas quedas de energia. Quando eu cheguei aqui perto eu vi que estava derretendo isso aqui e que tinha uma flecha de fogo aqui. Nesse momento eu me alarmei, eu desliguei na tomada, eu fui ver que tinha andado um curto-circuito nele, né? Nesse negócio de vai e vem, vai e vem. A energia ela é assim, ela é intermitente. Uma hora ela está forte, sempre queda de energia, toda hora. E ligação clandestina é o que não falta por aqui. Na casa de Dona Vânia, o fio de alta tensão que fica sobre a laje está cheio de gatos. Esse é um perigo, quase eu já sofro acidente aqui, eu estou falando que eu estava escorrendo a água aqui, eu esqueci do fio, minha cabeça deu aí nesse fio aí. Eu fiquei com medo. Aqui na comunidade de Santa Luzia o risco de incêndio por conta dos gatos é evidente. A gente percebe que por aqui, por exemplo, os fios ficam bem perto de quem passa por essa escada. Do outro lado, um emaranhado de fios se mistura ao grande risco de a qualquer momento acontecer um acidente. Nesta casa, por exemplo, o poste fica dentro da garagem. A comunidade que surgiu de uma invasão há 15 anos tem hoje mais de 5 mil moradores. Eles mostram documentos de um processo do Ministério Público do Estado para que a empresa responsável regularize as ligações. Segundo eles, a Amazonas Energia diz que não há espaço para os postes. A Amazonas Energia alega que é da responsabilidade da prefeitura por conta das pessoas que ocuparam as calçadas e não tem espaço para a implantação do poste. Então eles iniciaram, mas logo parou. Eu, pelo menos, prefiro pagar normal a luz, mas que sem perigo para nós e para nossas famílias. É, segundo a Eletrobras, a Amazonas Energia é feito um estudo para tentar solucionar o problema de todas essas famílias. E começou hoje em Manaus o encontro para discutir os serviços e os avanços da hemoterapia nos estados da Amazônia Ocidental. E o Amazonas deve montar núcleos para a coleta de sangue em mais cidades no interior. Representantes de fundações responsáveis pelo controle do banco de sangue nos estados da Amazônia Ocidental estão reunidos em Manaus para trocar experiências. A ideia é melhorar a qualidade do serviço prestado à população. Hoje no Amazonas, apenas a Fundação Emoan, em Manaus, realiza o processo completo de coleta, processamento e transfusão de sangue. O objetivo agora é estruturar núcleos de hemoterapia em sete cidades do interior do estado para agilizar o serviço nos hospitais. Os hemonúcleos vão possibilitar a realização de cirurgias complexas e atendimento a pacientes especiais, como os que têm anemia falciforme. O NAT é uma tecnologia em que introduz a avaliação de desastres nucleicos para diagnóstico de prováveis dificuldades que possam advir no sangue que vai ser transfundido nas pessoas. Isso não é uma coisa que tenha prejudicado alguém no passado, pelo contrário. É mais uma garantia de segurança. Outra novidade foi revelada durante o encontro. A Fundação Emoan será habilitada a realizar o exame de biologia molecular, que detecta com maior eficiência doenças no sangue coletado. Hoje é um dos problemas. Nós temos municípios que para uma amostra de sangue chegar aqui ou lá leva cinco dias. Isso é impraticável. Nós temos que ter outros mecanismos para resolver essa questão. Então o seminário tem essa finalidade. Discutir logística, sobretudo. Como viabilizar as interações entre o Hemocentro de Manaus com as nossas unidades do interior do Amazonas e com os nossos estados circunvizinhos. A seguir, queda no preço. O videogame da Microsoft deve ser fabricado no Fórum Industrial de Manaus e a expectativa do comércio para o Dia das Crianças. O Banco de Cidade volta já já. O Banco de Cidade volta já.